Olá, eu sou a Raquel Miranda, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui em Minas Gerais, mais especificamente em Pouso Alegre, fazendo 10 graus. Eu tô morrendo. Mas eu tô aqui pra participar do Hapetown 2018, que é um evento muito foda. É, o meu canal é meu, eu xingo se eu quiser. Então, eu vou tentar mostrar as coisas mais interessantes que eu consegui, algumas palestras, o local, só pra vocês terem uma ideia como é. Tá bom? Então vem comigo. Tchau, tchau. Parabéns pra galera que mora num lugar que faz frio, hein? Porque, tipo assim, tá fazendo 10 graus e eu tô assim, ó. Isso aqui seria um ok, mas eu não tô ok. É zero. Tipo, são zero de sair da cama, mano. Tá muito frio. Saudade, amor. Chegamos ao último dia, domingo. Hoje, basicamente, temos vários shoppings. Tem um show do Super Corpo. Eu tô super ansiedade, porque quando eu queria tocar aqui, vai ser tipo, é isso que eu quero. Bom dia pra você que quebrou o bolo. Eu tô super ansiedade.